Hoje eu quero falar de um assunto sério, eu quero compartilhar com você que o canabidiol já é legalizado no Brasil e muita gente não sabe disso, muita gente acha que ele ainda é proibido inclusive tem políticos aí que estão discutindo políticas de canabidiol Hoje eu vou te falar aqui que o canabidiol já é legalizado no Brasil e inclusive se você quiser comprar numa loja, num estabelecimento, você pode se você quiser comprar e receber pelo correio, você pode, tudo legalmente Então por essa razão, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final Salve, salve, tudo na paz com você Jean aqui, eu sou fundador da Plantando Bem, uma startup na área desse mercado verde e hoje eu vou compartilhar aqui com você que o canabidiol já é legalizado Muitas pessoas têm dúvida, acham que o canabidiol é perigoso mas na verdade o canabidiol ele já é regulamentado pela legislação brasileira você já consegue comprar canabidiol de empresas brasileiras tem empresas brasileiras que já tem autorização para pesquisa e para fabricação de medicamentos à base de canabidiol, de CBD tem farmácias que já vendem CBD aqui no Brasil tem as associações que já lutam pelo direito dos pacientes se tratarem com CBD há muito tempo e que já hoje em dia são algumas são regulamentadas então se você tinha dúvida se é legalizado ou não é legalizado sim, é totalmente legalizado existem médicos especialistas em receitar existem empresas que vendem legalmente e entregam na sua casa tudo de forma legal inclusive essa é uma grande oportunidade de mercado para pessoas que desejam investir nesse mercado verde essa é somente uma das oportunidades que é a oportunidade de investir em canabidiol porém existe muitas outras oportunidades existe oportunidade de você investir em outras áreas existe oportunidade de você ter uma profissão se tornar um profissional especialista no mercado verde então tem várias opções de investimento inclusive depois de muitas mensagens muitos pedidos que eu recebi eu vou fazer um evento contando sobre as oportunidades do mercado verde então se você quer saber mais clica no link que está aqui na descrição desse vídeo se inscreve no evento porque essa é uma oportunidade única onde eu vou compartilhar o conhecimento e as oportunidades desse mercado verde que é um mercado muito promissor e se você não sabia que o canabidiol já é regulamentado no Brasil imagina as outras oportunidades que você pode estar perdendo porque você ainda não as conhece inclusive eu gravei um vídeo falando sobre as profissões do futuro desse mercado verde vou deixar o link para você assistir esse vídeo aqui na descrição enquanto você espera o evento beleza? então valeu muito obrigado por acompanhar esse vídeo e ó um detalhe importante que eu esqueci de mencionar esse vídeo não é uma indicação de nenhum produto de nenhuma substância se você vai fazer o uso de qualquer substância medicinal primeiro você precisa consultar um médico e pegar a receita para fazer tudo de forma legal beleza? então valeu até o próximo episódio grande abraço e boas colheitas